A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que está acontecendo aqui? Abram alas para o comandante imperino. Então, divertindo os amiguinhos, hein? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não, não pode pagar com essas pedras. Eu quero oito pesos, dinheiro de verdade. Eu não tenho dinheiro. Então não pode levar as provisões. O que eu dei, senhor, vale mais do que oito pesos. Entendeu? Vocês ciganos são todos iguais. Gostam de enganar pessoas decentes. Eu vou chamar os soldados para que prendam você. Não, espera. Eu não estou tentando roubar, senhor. Tenho que voltar para as montanhas e eu preciso de suprimentos. E ele não quer me deixar levar. Claro que não. Veja, D. Diego. É com isso que ela está querendo me pagar. São bonitas. De onde são? Lá da montanha. Eu entendo pouco sobre isso, mas não é possível que sejam pepitas de ouro? Pepitas de ouro? Todo mundo sabe que não existe ouro na Califórnia. Vai me ajudar, senhor. Fique com isso e pague a ele. Eu prometo que não se arrependerá. Você está sendo enganado, D. Diego. São pedras e não ouro. Lembre-se que ela é uma cigana. E os ciganos nascem ladrões e trapaceiros. É. Mas esta é tão simpática. Qual é o seu nome, moça? Maria Montonha. Montonha? Agora eu sei quem ela é. A mãe dela é a bruxa. Os índios supersticiosos vão procurá-la na montanha. Ela é minha avó e não é uma bruxa. Ela é uma curandeira. O senhor foi muito gentil e eu estou muito grata. E para o senhor, seu miserável, eu desejo que tenha uma sogra com o olho do diabo e que encontre os campeões na sua cama. Eu estou dizendo, D. Diego, os ciganos são filhos do demônio. Eu não ficaria com essas pedras. Devem estar enfeitiçados. Vou pegar as suas compras. Com licença, senhor. Eu ouvi a conversa. Posso ver as pedras? Posso saber quem é o senhor? Eu sou um garimpeiro do México. Perico Verdugo às suas ordens. Não? Não. É perita de ferro. Mais conhecida como ouro dos tolos, porque parece ser de verdade, mas não é. Isso aqui não vale nada. Ei, senhor. Minhas pedras. O senhor quer as pedras? Quero. São bonitas. Tá bom. Onde está a sua carruagem, D. Diego? Ah, logo ali. Obrigado, D. Diego. Dê lembranças ao seu pai. Não vê que eu estou ocupado? Por que voltou tão cedo? Tem uma coisa que vale interessar, senhor magistrado. O que é? É particular. O senhor Cuevas é de minha confiança. O que há de tão urgente? Senhores, tem ouro na Califórnia. Que história idiota é essa? Ninguém descobriu nenhuma mina de ouro por aqui. É, entretanto, eu vi com os meus próprios olhos pepitas de puro ouro. Onde? Ah, eu sabia que ia lhe interessar. Mas, primeiro, devemos chegar a um acordo. Com todos os demônios. Isso é ouro, Diego. É, parece que o garimpeiro estava enganado. Eu só espero que ele não descubra isso. Tenho medo do que aconteceria se a notícia se espalhasse. Eu vi uma corrida de ouro no México. Eu jamais esquecerei. Os piores elementos se juntando. Fazendas eram todas destruídas. Lei e ordem não existiam. Você pode imaginar o que aconteceria se forasteiros soubessem que acharam ouro aqui? Eles viriam todos para cá como gafalhotos. Não. Eu não desejo ver nossas terras invadidas. Nem eu. Você deve achar essa cigana logo. Tenho a certeza de que o garimpeiro mentiu para não me alertar. Ele foi correndo contar para o magistrado. É, o magistrado já é perigoso demais sem o poder do ouro. Mas ele não acreditará sem uma prova. E eu estou com as pepitas. Eu tenho que achar aquela cigana antes do garimpeiro. Não, ela me conhece como Diego. Mas só no caso de se tornar necessário esconder a minha identidade, você levará a roupa do zorro com você. Sim, você vai também. O pastor disse que era a última cabana no pé da montanha que parece com a cabeça de um búfalo. É aquela montanha. O que é o problema? Você se arrependeu? Onde está seu espírito de aventura? Vamos achar a casa da bruxa. Qual é o problema? Não quer entrar comigo? Prefere ficar aqui fora sozinho? Tudo bem, se você virou. Quem é que chega? Está muito tarde. Queremos ver a curandeira. Está urgente! Entrem. O que querem aqui a esta hora? Soube que a senhora tem uma forte poção do amor. Mas um cavaleiro bonito como o senhor não precisa dela. Bem, é para o meu amigo. Nesse caso, vai ajudar muito. Esta branca deve ser dissolvida no chocolate da moça de sua escolha. No segundo dia, desta vermelha. No terceiro dia. Se ela não estiver perdidamente apaixonada por você, jogue esta preta aqui na lareira na frente dela. E ela vai cair nos seus braços. Cinco pesos. Mas a senhora tem certeza de que funciona? Se não acredita, observe. A demonstração foi um sucesso. Não é sempre que eu tenho a honra de ter clientes ricos. Quem falou de mim? Eu conheci sua neta Maria na praça hoje. Oh, então o senhor é o cavaleiro gentil que comprou minhas pedras. Sente, eu posso servir um pouco de chá ao chocolate? Não, obrigado. Ah, a propósito, alguém mais veio aqui perguntar sobre as pedras? Não, senhor. Tem mais alguma? Não ganhei aquelas de uma índia. Ah, ganhou de uma índia? Foi. Na última primavera, minha neta subiu uma montanha que fica aqui atrás. Encontrou uma mulher caída na trilha muito doente. Então minha neta trouxe ela para mim. Eu a curei. Ela não tinha dinheiro, mas me deu aquelas pedras e disse que eu não devia mostrar elas a ninguém. Mas somos pobres, senhor. Então eu decidi ver se pagava alguma coisa por elas. Agora não precisa mais ser pobre. É para você. Ah, bendito seja pelas Três Marias, é uma fortuna. Eu só peço que não fale a ninguém sobre aquelas pedras ou acontecerá algo horrível. Não, eu juro que não falo. Juro por todas as luzes. Eu tenho que achar essa índia e pedir que fique em silêncio. Sabe onde ela vive? Minha neta virá e poderá dizer ao senhor. Quando ela virá? Quem sabe, senhor. Há uma hora, dois homens vieram para pedir ajuda para uma criança doente e minha neta foi com eles. Poderia descrevê-los? Um ficou com os cavalos e eu não vi o rosto dele. E o outro tinha uma cicatriz no rosto. Obrigado, senhora. Está ficando tarde. Nós temos que ir embora. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Voltem sempre que quiserem e serão bem-vindos. Forçaram a garota a guiá-los pela montanha. Temos que achar a trilha. Para ficar por dentro do rosto. Aqui estão as pegadas. Por sorte, só há uma trilha na montanha. Fale! Eu já disse, eu realmente não sei onde aquela Índia vive. Você subiu com ela por essa trilha. Apenas até uma parte. Ela não me deixou acompanhá-la depois de um ponto. Nos leve até este ponto. Anda! O que foi? É muito perigoso seguir a cavalo por aqui. Vamos andando. Desmonte-a. Lá em cima, Bernardo. Acredite em mim, foi só até aqui que a Índia me deixou ver. Para onde ela foi? Desapareceu entre aquelas rochas lá. Amargos cavalos, você vem comigo. Me solta! Vamos! Não! Não me obrigue a passar daqui! Por quê? Tem medo da cobra pintada? Ela é um sinal de morte. Eu não sou supersticioso. Vamos! Me solta! Vem cá! Não! Não! Fique quieta! Preste bem atenção, cada selvagem. Se tentar fugir de novo, eu corto o seu pescoço. Deu para entender? Ali tem uma passagem. Deve ter sido por onde ela sumiu. Veja. Veja. Subiram por aqui. Vamos esconder os cavalos. Segure-a-la. Vamos esconder! Deve ter muito mais em algum lugar por aqui. Não é hora do Zorro aparecer? Me dê as roupas. Caramba, eu encontrei a Nina Venha Me solta Quieta 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 O colar da garota. Foi por aqui que passaram. Sim, eu já vi, mas com a maior que temos que nos preocupar. Espere aqui, eu não vou longe. Não, 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 não. Está parecendo que é um veio de ouro. Os índios estão trabalhando aqui. Não tem medo de que eles voltem? Não podemos deixar isto. Tome, enche a bolsa. Enche os bolsos, a camisa, tudo. Vamos embora. Depois voltaremos com mais homens. Depois de avisarmos ao magistrado. O que foi? Ficou maluco? Nós vamos dizer ao magistrado que não havia ouro. E vamos ficar com isto tudo para nós? Claro que sim, amigo. Por que nós dividiríamos este ouro lindo com mais alguém? Não, amigo. Você e eu vamos ser sócios. Eu nem acredito. Olha, ela fugiu. Atrás dela. Sorre. Não, amigo. Verico. Acabo de ver o Zorro lá fora. Zorro? É. Mas o que ele está fazendo aqui? Eu sei lá. Pergunte a ele. Medruso. Está me procurando, senhor? Ah. Agora eu vou testar a coragem desse famoso bandido. Eu sei lá. Eu sei lá. Sai, sai, sai daqui, sai! Vai, vai Anda, anda Vai, vai Vá, vai Vá, vai Vá, vai Eu vim como amigo, não como inimigo. Há anos vivemos em paz aqui. Agora nossas terras foram invadidas pelos brancos. Como chegou aqui? Eu segui este homem, estava com outro, vieram roubar seu ouro. Não devia ter descoberto o nosso segredo. Deve morrer. Por que ia querer me matar? Respeito suas terras e o que há nela. Eu vim para impedir que esses homens revelassem o segredo de vocês. Você não quer o nosso ouro? Não o de vocês. Todos os brancos querem ouro. Eles roubam e matam por ele. Quero o ouro pelo que ele compra. Nós o valorizamos pela beleza. Mas você não pode entender isso. Talvez eu possa. Então você é diferente dos outros de sua raça. Mesmo assim, não permitiremos que você volte. Se eu não voltar, outros virão aqui me procurar. E o segredo de vocês será descoberto. Acho que não. Iamos mudar a entrada da montanha se seu povo descobrisse o ouro. A montanha continuará com seu segredo. Ichan, Iashka. Quem é esse velho? É um poderoso feiticeiro branco com grandes poderes de mágica. Isso é o que os homens brancos usam para saber a hora. Não são os homens desse homem. Ele pode provocar trovões. Ele possui magias vermelhas, brancas e até magias pretas. Guacuna, we're in. Vem, Iashka. Vem, Iashka. Não se preocupe, não se preocupe Não se preocupe, não se preocupe Vamos, Barnard. Ah! Diálogo. Algo, Algo. Algo, Algo. Algo, Algo. Algo, Algo. Bernardo, vai levar tempo para descobrir ouro na Califórnia. Legenda Adriana Zanotto